A segunda-feira foi de comemorações nas Coreias. A data marca os 67 anos do armistício na península. Em 1953, o cessar-fogo marcou o início da separação entre os dois países e a de milhões de famílias dos dois lados da zona desmilitarizada. De acordo com a imprensa estatal na capital da Coreia do Norte, Pinyongyang, Kim Jong-un distribuiu pistolas comemorativas a dezenas de generais que juraram lealdade ao regime. Nas imagens divulgadas, os oficiais aparecem sem máscara, apesar do registro no último fim de semana do primeiro caso de covid-19 na Coreia do Norte. Em Seul, capital da Coreia do Sul, dezenas de veteranos usando máscaras e mantendo o distanciamento social participaram de uma cerimônia intitulada Dias de Glória. Uma tela projetou reconstituições do conflito, intercaladas com entrevistas com veteranos estrangeiros. O evento também reuniu mensagens de apoio dos atuais chefes de Estado que apoiaram Seul durante o conflito, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desencadeada em 25 de junho de 1950, quando o norte comunista invadiu Seul apoiado por Washington, a guerra fez milhões de mortos. O líder norte-coreano da época, Kim Jong-un, desejava reunificar a força península dividida pela União Soviética e pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. As forças do norte eram apoiadas por Pequim e Moscou contra as forças do sul e uma coalizão da ONU liderada pelos americanos. O cessar-fogo foi proclamado em 27 de julho de 1953, mas nunca foi seguido por um verdadeiro tratado de paz.